Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Então mano, logo de cara aí, pra começar esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal Deixa o like, certo? E ó, compartilha o vídeo com os amigos, ativa as notificações Porque mano, o YouTube ultimamente tá ó, bugadaço, bugadaço, bugadaço Então ativa as notificações pra vocês não perder nenhum vídeo, tropa Mano, realmente, se inscreve no canal, deixa o like e gangue Certo? Compartilha esse vídeo com qualquer amigo de vocês, compartilha esse vídeo E hoje galera, vim fazer esse vídeo né mano, já pedi pra vocês compartilhem Porque hoje galera, vim fazer um vídeo de agradecimento pelos 4 mil inscritos Mano, exatamente, 4 mil inscritos, velho, confesso assim, que eu nunca na minha vida imaginei que eu chegar nessa meta Eu sei que eu já cheguei na meta de mil, dois mil, três mil, mas mano, 4 mil inscritos pra mim é uma marca assim Muito gratificante, tá ligado? Pra vocês aí, muita gente vai pensar, nossa, mas é só 4 mil inscritos Mas galera, pra gente que é youtuber, mano, que pô, às vezes grava vídeo Eu sei que eu não gravo muito vídeo, tá? Mas tô dando exemplo, beleza? É, a gente grava assim, um vídeo pra vocês E mano, a galera acha que assim, é fácil pegar câmera e gravou Não, mano, é igual os outros falam, mano, não é assim galera É pegar câmera e não é assim, pegar câmera e gravou Não, tem os processos de edição e tal É, pra quem não sabe, eu gravo no celular Beleza, vai fazer em média de uns... Deixa eu ver, já vai fazer uns dois anos aí que eu gravo no celular Certo? Nunca gravei numa câmera Certo? Inclusive, eu vou mostrar pra vocês Eu tenho uma GoPro aqui, galera, ó Tem uma GoPro aqui, que eu nunca usei Inclusive, tinha gente que tava me perguntando Victor, você não usa GoPro? Não galera, porque a imagem dela é um pouco ruim Então mano, em questão a isso, eu não uso ela, beleza? Então assim, como eu tava falando, galera A gente chegou aos 4 mil inscritos, certo? É, eu quero agradecer muito demais vocês É, então assim, o que que eu tava falando mesmo, né? Às vezes eu começo alguma coisa e falo outra Enfim, galera, mano, não tem isso que eu tava falando, tropa Então, tipo assim, como eu tava falando Eu nunca imaginei que eu chegar nessa meta Pra mim essa marca é gratificante, como eu falei, né? E mano, tipo assim, galera Uma parada que eu falo pra vocês Assim, que cara, se você tem um sonho, galera Nunca desista, beleza? Eu já tive, assim, um inscrito Todo mundo aí já teve um inscrito, dois inscritos Sem inscritos, tá ligado? E galera, assim, não é fácil ser youtuber, beleza? Muita gente acha assim, como eu tava falando Ai, se eu tiver, pegar a câmera e gravar Não, rapaziada, não é assim Pegar a câmera e gravar, não, mano É, galera, você pegar a câmera e gravar E depois editar o vídeo, fazer a thumb Tem tudo isso Que é uns processos meio chatinhos, sabe? Mas é uma coisa muito legal Assim, eu não gravo muito vídeo, confesso Mas galera, é uma parada assim que eu gosto muito Pra mim é considerado como emprego, tá ligado? Por quê? Porque, galera, o meu YouTube, querendo ou não É um emprego, beleza? Eu não ganho dinheiro ainda, certo? Mas galera, eu me considero com o meu trabalho, beleza? Porque assim, é um trabalho, né, mano? Que, pô, você vai ganhar dinheiro um dia, beleza? Não que eu estou querendo ganhar dinheiro Mas um dia você vai ganhar dinheiro, né? Isso você não pode ter certeza Que um dia você vai, beleza? Mas enfim Então assim, galera Se você tem aquele sonho Ah, Vitor, eu quero ser Ai, eu quero ser médico, beleza? Corra atrás, velho Estuda bastante, beleza? Ah, Vitor, eu quero trabalhar de... É... Eu quero ser juiz Ah, eu quero ser médico Doutor Sei lá, mano, o que você quer ser Ai, Vitor, eu quero ser youtuber Quero ser isso Quero ser jogador Galera, corra atrás do seu sonho Ninguém vai pedir De você ter um sonho, certo? Então, mano, corra atrás do seu sonho, beleza? Mano, velho Mano, foque naquilo, beleza? Esqueça as outras coisas lá E foca naquilo que você gosta, tá ligado? Mano, ai, Vitor, eu quero ser jogador Mano, foca naquilo Não é a história do seu sonho Porque, mano, às vezes tem gente que Finge ser amigo, beleza? Não estou falando que o seu amigo É... É... Que ele tá fingindo ser o seu amigo, beleza? Mas, assim Às vezes tem gente que finge que Ai, eu sou seu melhor amiguinho e tal Ai, eu sou amigo e tal Mas, mano É assim Às vezes você fala um sonho Pros seus amigos E eles ficam assim É... Eles falam Nossa, mano, que da hora Pô, bacana Você vai conseguir e tal Mas por dentro eles vão estar assim Nossa, mano O cara vai... O cara vai conseguir, não Então, galera Se você tem um sonho Nunca fale pra ninguém As únicas pessoas que vocês falam É pro país de vocês, beleza? Exato seu critério, mano Ai, pai Eu tenho sonho de ser tal coisa Ai, mãe Tenho sonho de ser tal coisa Galera Nunca fale Pra amigo de vocês Por mais que Ai É meu amigo, Victor Eu confio nele Mano, não fala Porque, galera A partir do momento Que a gente fala Nosso sonho Tudo dá errado, tá ligado? Mano Tudo dá errado Não exatamente tudo Mas dá errado, velho Tipo, exemplo Mano Ai, eu quero Exemplo Que ser um jogador de futebol Ai eu vou lá e conto Pro país inteiro, tá ligado? Mano Aí não vai Tipo, galera Eu já presenciei isso Tipo, mano Eu já falei Que eu queria Fazer alguma coisa Assim Eu falei pra todo mundo Que eu queria fazer Alguma coisa E não deu certo Certo Tipo, ai Eu vou comprar tal coisa Não deu certo Tipo, falei pra todo mundo E não deu certo Então, assim Evita falar O que você vai comprar O que é o seu sonho Evita, beleza? Então, voltando ao assunto Dos Dos Quartos e Disputos Eu quero agradecer a vocês Certo? Eu sei que assim, galera Eu não tô gravando muito vídeo Vocês sabem alguns motivos A celular E enfim Vocês sabem um motivo Certo? Mas ano que vem Eu quero tentar gravar Vários vídeos pra vocês E ano que vem A nossa meta é Dez mil inscritos Gangue Dez mil inscritos Mano Tipo assim Dez mil, mano Mano, eu me imagino Com dez mil inscritos Juro Então, mano Eu quero que, galera Vocês acreditem Nos sonhos de vocês Acreditem nos sonhos de vocês Beleza? Não deixem ninguém Pisar no seu sonho Certo? E é isso aí, certo? Eu já fui Eu já fui Eu já tive cem inscritos Beleza? Eu sei como é Tá, rapaziada Tem gente, às vezes Tem aqueles caras, mano Que ficam nos comentários assim Ah, eu queria crescer no YouTube Mas tá difícil Mano, às vezes o cara fala isso Mas galera Mano, se você faz isso Mano, para com isso De ficar nos comentários Bom, eu tenho sonho É Eu quero crescer no YouTube Mas tá difícil Mano Se você quer crescer Grava vídeo, mano Grava vídeo Mano, pega câmera E começa a gravar Beleza? Você não vai ter inscritos Só De uma hora pra outra Você não vai ter, mano Você tem que gravar vídeo Corre atrás Certo? Eu gravo vídeo, mano Contra o meu canal O meu canal cresce Mas eu gravo vídeo, mano Não é porque meu canal Tá crescendo Que eu não vou gravar vídeo Então Essa visão Que eu passo pra vocês Beleza? Eu não sei que Se eu passei É uma visão certa Mas é isso que eu passo pra vocês Beleza? Então Qual era o seu sonho? Sabe? Não deixe ninguém Beleza? E é isso aí, né, mano Eu já tive 100 inscritos Já tive Mano, tem um bagulho aqui Já tive 100 inscritos Beleza? Já tive 200, 300 Eu sei como é É difícil, né, mano Às vezes, tipo Ai, já tive 10 Eu também tive 10 inscritos Então, assim Pra mim Deixa eu tirar esse bagulho aqui, mano Pra mim foi difícil Mas, galera Com a gente produzir no vídeo A gente consegue, beleza? Então é o seguinte, galera Eu quero agradecer A cada um de vocês Que se inscreveram no canal Sempre tá aqui comigo, certo? Eu sei que não é muita gente Que vê meus vídeos, mano Isso é normal, certo? Sempre vai ter um É a metade, né Não ver vídeo Então não é aqui do canal Mas eu quero É... Eu quero, né Quero agradecer a vocês Já que vocês se inscrevem Então eu quero agradecer a vocês aí Muito obrigado, galera Quanto me inscreve Eu espero que Mano, ano que vem A gente pegue aí 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil 10 mil, 20 mil 15 mil E, mano Vamos que vamos Vamos dominar tudo aí, beleza? Então, galera Se inscreve aí Vamos, né, mano Vamos crescer esse canal aqui, ó Crescer, crescer, beleza? Então é o seguinte Vamos finalizar o vídeo Pra quem só gostou Deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu, falou Ah, antes que eu estivesse Esquecendo a baseada Me segue lá no Instagram, né, mano Eu sempre esqueço de falar Então me segue no Instagram Que diariamente, né, mano Eu tô online lá Eu não posto foto Mas eu tô online direto Então é isso aí Finalizando o vídeo Se você gostou Deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu, falou E tchau, molecão Tchau, tchau